DJ Rio do Marley O Fenomenal na sequência Eu sou um serial pegador E o meu ritual de amor Você só vai se apaixonar Debaixo do seu cobertor Transforma o frio em calor E ninguém vai me encontrar Você tá vinha, se beijo, puxão de cabelo Mordida na orelha e no corpo inteiro Mas com seu desejo, você vai gostar E não fique com medo, não é pesadelo E só aproveite, eu faço bem feito Mas fique sabendo, amanhã tem outra Hoje é você aqui, amanhã é outra Sou um serial pegador e a mulherada gosta Hoje é você aqui e a pegada é louca Sou um serial pegador e a mulherada gosta Hoje é você aqui e a pegada é louca Sou um serial pegador e a mulherada gosta Hoje é você aqui e a pegada é louca Sou um serial pegador Sei que você gosta Eu sou um serial pegador Eu sou um serial pegador Você só vai se apaixonar Debaixo do seu cobertor Transforma o frio em calor E ninguém vai me encontrar Você tá vinha, se beijo, puxão de cabelo Maldita na orelha e no corpo inteiro Mas com seu desejo, você vai gostar E não fique com medo, não é pesadelo E só aproveite, eu faço bem feito Mas fique sabendo, amanhã tem outra Hoje é você aqui e a pegada é louca Hoje é você aqui e a pegada é louca Sou um serial pegador E a mulherada gosta Hoje é você aqui e a pegada é louca Sou um serial pegador Sei que você gosta Olha a pegada é louca E a pegada é louca Pra você dançar Olha o que fizeram do MG Pra você dançar Tô convidando você Vem aqui pro meu apê Pra festa no meu colchão Basta só você querer Se entregar ao prazer Pra chegar de manhã Antes vou te levar pra piscina A gente entra no clima E assim não vai ter coisa melhor Banho, dramassagem, menina Moça, fala, imagina Só nós dois Basta só você querer Vai ser ficha Vem a conhecer Meu apê Vem, menina Basta só você querer Vai ser ficha Só eu e você No apê Imagina Eu e você, menina 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 Tô convidando você Vem aqui pro meu apê Pra festa no meu colchão Basta só você querer Se entregar ao prazer Até chegar de manhã Antes vou te levar pra piscina A gente entra no clima E assim não vai ter coisa melhor Banho, dramassagem, menina Moça, fala, imagina Só nós dois Só nós dois Basta só você Querer 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 Vai ser ficha Só eu e você No apê Imagina Eu e você, menina 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 Pra você dançar Olha o piseiro do MG Oh hey Eu e você, menina O english Eu e você, menina Eu e você, menina Eu e você, menina